No cantinho da beleza nós temos o hair stylist Nando Brandão que vai falar sobre a tendência dos penteados que fizeram o nosso sucesso nas passarelas da semana de moda lá em Nova York, viu? Eu vou para o nosso cantinho da beleza aqui, o nosso camarim, falar com um rapaz que traz para a gente um outro tipo de arte que é o Nando Brandão, tudo bem Nando? Que bom te ver, muito obrigado pelo carinho, você que veio na nossa estreia, aliás olha que coincidência né, você veio participar aqui, a gente tinha uma plateia grande aquele dia, tivemos um coquetel, uma festa toda e o programa foi ao vivo e hoje de novo, que legal te receber aqui Muito bom te ver, sabe que você é uma paixão né, como pessoa maravilhosa Como é o nome da nossa modelo? Simone Simone, tudo bem Simone, obrigada por ter vindo também, nós temos três modelos O Nando gente vai fazer alguns cabelos aqui, rápidos, práticos, fáceis de fazer que você pode reproduzir e também tentar fazer da sua casa Exatamente, nós temos algumas fotos aí e quando tiver no ponto já podemos colocar De alguns penteados, coque banana, trança, coque alto, rabo de cavalo, olha lá Os coques eles estão acontecendo de uma forma, o preso né, a mulher perdeu um pouco daquela ideia do cabelo preso, ficar com cara de velha, ficar pesado né Então hoje em dia elas estão ousando muito mais em todo tipo de cabelo, os presos, os coques, os rabos de cavalo baixo E aconteceu agora né, semana de moda em Nova York e aí nós encontramos vários tipos de penteados presos, muita tendência bacana Muita coisa nova, bem diferente mesmo que as mulheres estão assim chegando no salão como antenadas no que está acontecendo no mundo da beleza, do glamour e das celebridades Bem bacana Então olha, acabou de acontecer essa semana né, de moda lá em Nova York, a gente tem as fotos que vocês estão vendo aí de grandes estrelas Exato De Hollywood, do mundo inteiro, do Brasil também Que dita uma moda Daqui a pouquinho a gente tem Mariana Rui Barbosa, tem uma galera do Brasil Que dita uma moda né, é dita mesmo Agora a gente estava conversando antes de iniciarmos aqui o programa que Londres também vem com tudo nisso né Total, é total, é uma tendência que move o mundo da beleza de todo mundo né, então tudo acontece por lá Até mesmo porque a estação né, vem primeiro pra eles, depois vem pra gente Então não só em questão de cabelo, mas também de maquiagem também Os batons mais flúor, mais mate, mais voltado para cores um pouco mais vibrantes O roxo, até trouxe a minha modelo aqui Ah, ela tá com batom bem roxo É, tem agora esse batom roxo, e você percebe que essa limpeza toda do cabelo Também tá super em alta, esse blush um pouco mais marcado, vincando, deixando a mulher mais seca né Agora tá muito em moda né, essa ideia do luz e sombra, a maquiagem de luz e sombra Que muda a feição do rosto, que muda as bocheças, emagrece, deixa a mulher mais longilínea, mais esguio Isso é muito bacana, então essa tendência tá pegando bastante E sem medo de olho e boca, pode abusar do olho e boca Pode abusar, e as duas ao mesmo tempo então, porque antigamente diziam que se você tá com o olho mais marcado, você tem que usar uma boca mais neutra Exatamente, agora super tranquilo, vamos abusar bastante Especialmente no inverno né Mais, mais no inverno Então, aqui, a proposta que eu trouxe, ela tem o cabelo bem longo Tá Rabo de cavalo, mais baixo Tá A ideia, eu gosto sempre de usar essa mistura, dois grampos Com elastiquinho Com elastiquinho, por quê? É, eu prendo o elástico, o grampo, e depois eu venho com o elástico, dando a volta E dessa forma, Amanda, eu não tenho nenhum tipo de, de, o cabelo fica muito, fica muito mais fácil de tirar O cabelo fica mais tranquilo, não quebra o cabelo, o elástico não danifica a fibra capilar Então isso é muito bacana E fica bem preso E fica bem preso, bem preso, olha só Então os rabos baixos voltam com tudo Voltam com tudo, podem abusar no rabo baixo Depois que a gente faz o rabo, é sempre interessante Cobrir o elástico, pra não ficar com, com nenhum tipo de, de, mostra do elástico Cobrimos bem Prendemos, pra que dê mais sustentação e pra que dê um acabamento bacana né Pra gente conseguir um acabamento bem interessante E pra fazer uma ideia diferente aqui Vamos torcer Rápido pra fazer em casa Vamos torcer, você torce todo o rabo, pra ficar um rabo diferente De repente sai uma executiva, precisa de um evento, tem um evento fazendo, sabe o que fazer no cabelo O cabelo não tá incrível, não dá tempo de passar no salão de beleza O que fazer? Torce esse rabo de cavalo Eu venho dando um nó, olha Venho dando um nó, bem largo Com a mão, o dedo eu seguro aqui Você vai pegar na câmera ali, olha lá Torci, vim com a mão aqui, puxo a ponta E torço, como se fosse um nó Tá Como se fosse um nó E aí eu prendo esse, o que me sobrou aqui Esse coque, eu prendo no cabelo Isso virou hit também lá em Nova York, super bacana Todas as marcas, usando, foi muito, muito interessante Olha aí, a gente tem no vídeo pra você ver Exatamente Esses exemplos de coques baixos Feitos com nó Porque é só o nozinho, torcendo o cabelo E aí você pode brincar A ideia é você se divertir com o seu cabelo Então isso eu sempre falo pras minhas clientes Criar, se divirta, se brinque com o cabelo Sabe, deixa a ideia mesmo da criatividade Torça mais, deixa ponta sobrando E é verdade que o cabelo preso dá um ar mais clássico, mais chique mesmo? Mais clássico, mais chique, mais sofisticado É como eu tô falando, às vezes você tem um evento, uma festa pra ir Não sabe muito o que fazer Faça isso, né? Faça que fica chique, fica moderno, fica bem contemporâneo E perdemos essa ideia de não ser mais jovial Fica chique, ao mesmo tempo a gente consegue sim Tem um ar mais moderno Então misturou-se muito isso agora Dos penteados mais clássicos Juntos com rasgados, desconectados Porque isso me traz mais modernidade Traz uma ideia mais contemporânea E aí perde-se aquela ideia do pesado Porque a mulher não quer mais ter essa cara hoje do pesado Então o que mais sujo, mais desconectado Fica muito mais bacana Obrigada, Simone Vamos chamar a Angélica, que vem aí agora Vamos fazer Ela que tem um cabelo médio, né? Obrigada, Simone Que é um cabelo... Obrigada por ter vindo, minha querida É um cabelo que está super em alta Nós fizemos até uma matéria Que eu assisti o programa na semana passada Pôde ver Falando sobre esse comprimento de cabelo no ombro Um pouco mais curto Que é o famoso boblock, né? Super em alta agora, né? É a tendência, a mulherada está realmente Investindo nos cabelos curtos É até, né? É uma coisa legal de se falar Porque elas têm ousado muito Chega no salão e fala Olha, eu quero esse tipo de cabelo Eu quero essa tendência E o que fazer com o cabelo curto, né? O que fazer... O que vamos fazer nela? O que eu posso desenvolver com esse cabelo Também vou trazer a ideia De um cabelo... De um coque também Voltado mais pro cabelo curto E o bacana Eu trouxe os cabelos realmente delas no natural Não teve uma preparação Não teve uma ideia de... O chapinha, o babyliss Eles estão naturais Pra mostrar mesmo que dá pra se fazer Num dia de correria Num dia que a gente precisa ficar diva E não sabe às vezes como ficar Aqui eu vou tracionar todo esse cabelo pra trás Ela que tá com uma maquiagem também Também, aqui eu fiz uma maquiagem nela Trazendo um pouquinho mais dessa ideia Do glitter preto Que está muito bacana também O brilho nos olhos, então O brilho nos olhos Você pode ousar e abusar do brilho nos olhos Não tem nenhum tipo de problema Tá Vamos brincar bastante com isso Aqui eu vou trazer um pouco mais para o lado Uhum Deixar um pouco mais para o lado Também vou com a mesma ideia Tem algumas imagens aí de coque do lado Ou trança do lado? Eu acho que tem Vamos colocar se tiver Enquanto nós estamos fazendo ao vivo aqui Com o Nando Brandão O cabelo dessa modelo Que tem um cabelo curto Exatamente Olha aí os rabos laterais Os cabelos mais longos Exatamente A mesma ideia como eu sempre disse Tentar esconder o máximo que nós conseguimos aqui O elástico Que é super importante Não tenha medo de deixar o cabelo um pouco mais sujo Não tem problema Prendemos aqui Depois a gente vai limpando ele um pouco A ideia aqui é rasgar esse cabelo Dar uma desfiada Desfia ele num todo Tá Sempre girando o cabelo Para ele poder dar uma forma arredondada Eu vou girando E o spray é interessante Já é spray de jato seco Não e o spray gente Agora esses sprays mais modernos Eles deixam o cabelo durinho Como a gente precisa né No lugar Exatamente E depois você passa uma escova Quando chega em casa Solta numa boa Você lava tranquilo Os sprays que eu gosto muito de usar Eles são a base de óleos Essenciais Então a mulherada fica com o cabelo em casa hidratado Olha aqui Todo cabelo bonito Hidratado Brilhante Olha só Depois que a gente desfiou ele bem Deixou ele bem louquinho Bem desfiado Mais uma vez eu falo Use a criatividade Brinque com o teu cabelo Divirta-se Na hora de sentar Na frente de um espelho Depois que desfiou Olha como é simples É só moldar do jeito Que você achar interessante Olha só E vai prendendo ele Fixando ele Isso é lindo Dá pra fazer em casa Fácil Rápido Ficou linda E fica super moderna Uma balada Uma festa Um casamento Dá pra você usar E brincar bastante Com o visual O usar A questão é usar Brincar do visual Se divertir E ficar diva Olha lá Que bacana Obrigada Angélica Ficou linda Tá vendo? Como um cabelo curto A gente também pode Inventar penteados E coisas legais Pra fazer Ficou muito linda Obrigada Vamos pra Camila agora Nossa última modelo Aqui Invertemos o nome? Desculpa Camila e Angélica Então pronto Ela que tá com o cabelo O cabelo médio também Exato Exato Exatamente O cabelo super médio O que nós vamos fazer No dela? Vamos fazer Um rabo também Só que Bem prático Rápido E fácil de fazer O cabelo Está totalmente natural Como você está vendo A Amanda Totalmente natural Sem escova Sem babyliss Sem escova Sem babyliss Como ela chegou em casa Pega esse cabelo Num todo Separa o topo Aqui da parte de cima Separa toda a sopa central Esse sopa aqui Eu vou deixar ele Reservado Tá Prendo Todo ele aqui Na parte de trás Com elástico Coloco ele aqui Bem Nós estamos ensinando Pra você fazer em casa Bem Próximo Tá E eu vou Pegar esse cabelo E deixar esse cabelo Todo aqui Olha só Vou colocando ele Por dentro Do cabelo Eu vou Torcendo ele Olha só Faz um torcidinho Olha só Fica lindo Sabe aquele Penteado chifão Que foi muito usado Um chifãozinho rápido E fácil As coisas voltam muito Eu digo só em roupas Às vezes eu comento A gente tem algumas roupas Algumas peças E a gente às vezes abre mão Porque diz Ah essa moda Eu me lembro Daquelas calças boca de sino Que hoje a gente chama Flair Claro Um pouco menos Mas assim Muita gente deu embora É tudo aquilo Eu estava começando Até com a minha mãe Outro dia Os biquínis de crochê Os tops de crochê Gente eu tinha Você viu como voltou De tudo que era cor Não vamos jogar ela Da fora E agora voltou Com tudo De um jeito Então assim Com os cabelos Com maquiagem Olha que bacana A coisa volta muito Olha que bacana Que fácil Soltou a parte de cima Soltou a parte de cima Ele acompanha Com a parte de baixo Nós temos um penteado Super chique Moderno E fácil de fazer Que olha fizemos Em minutinhos E fica super moderna Olha Se vocês quiserem saber Mais detalhes Eu vou deixar aqui O site Que é o espaço Bymoma Exatamente .com.br E o telefone Para contato Do Nando Brandão É 11 São Paulo 30 45 33 94 E também para saber Um pouquinho mais Nas minhas redes sociais Nando Brandão No Youtube Também temos um canal Lá também Instagram E a agência De modelos Também Que nós A Insight Modas Com as modelos Que sempre ajudando A gente Essas mulheres lindas Lindas mesmo Obrigada 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 Minhas queridas Nando Um beijo Obrigada Vocês são sempre Bem-vindos Obrigado O programa está lindo Maravilhoso Sucesso Sorte e sucesso Ele tem redes sociais Também Quem não tem Hoje em dia